No ataque ela vai acontecer nesse jogo? Eu falei algumas coisas, sobre algumas possibilidades de mudanças, né? Amanhã um jogo de caráter decisivo e eu acho que pela primeira vez que eu tô aqui eu vou me preservar o direito de abrir equipe somente amanhã. Porque jogar com um adversário que bem ou mal conhece o Cruzeiro, teve aquela fatídica decisão e pra nós é encarado como um jogo decisivo. Então a gente vai ter um cuidado um pouco maior em cima dos detalhes e eu me preservo amanhã abrir pra vocês, como a lei obriga, 45 minutos antes abrir a equipe. Mas não vai fugir do que a gente imagina o futebol, que é organização e é sempre priorizando ter uma boa chegada à frente. Como a gente tem jogado até hoje, um pouquinho mais organizado do que a gente foi no último jogo, principalmente no segundo tempo. Os reforços que você tem conseguido, o Vitorino, o Marquinhos Paraná, que já treinou também, e a mudança do pensamento em relação ao Clássico, isso pode influenciar de alguma maneira e deixar o time mais forte pra esse jogo? O Clássico, ainda que já faça parte do passado, eu não tenho problema nenhum falar sobre ele, foi mais um Clássico em que, no meu ver, a gente foi melhor, mas não fomos melhores no resultado. Então se for ver números, e a gente tem que falar sobre números, a gente teve mais do dobro de conclusões, mas não fomos eficazes. O adversário, sim. O Atlético foi eficaz, teve meia dúzia de conclusões a gol, fez quatro gols. Nós tivemos dez, doze, quinze. Então a gente tem que melhorar, não a produção, mas sim a conclusão, pra que a gente possa ter êxito. O jogo não foi anormal, foi um Clássico, como é todo Clássico equilibrado, mas pela segunda vez em seguida nós jogamos melhor que o adversário e não tivemos a sorte, a fortuna, a competência de sair vencedor. Ponto final. Vem a Libertadores, uma competição que a gente rema o ano inteiro pra chegar, e é difícil, porque tem vinte querendo chegar e chegam via brasileiro dois diretos e um terceiro luta pra chegar, esse ano o Corinthians foi o terceiro e não chegou. Então a gente não pode deixar de dizer que é a competição mais importante que se tem, ainda que a gente não abra a mão do Mineiro. Então a gente tem que estar super ligado, antenado, e com equilíbrio fazer um jogo decisivo. O Kuka, você tem algumas circunstâncias especiais pra esse jogo? Como por exemplo o Vitorino, que chegou muito recentemente, mas é uma necessidade que você tem, de um zagueiro experiente, de uma composição ali pra defesa. Você tem o Paraná voltando, que não atua há algum tempo, de repente, pra um jogo como esse, não sei se você poderia utilizá-lo. E uma mudança de ataque que você, teoricamente, adiantou na Arena do Jacaré, que pensava até pelo mérito das entradas do Alisson, pela maneira que ele vem entrando na equipe. Isso pode se confirmar, já se confirmou na sua cabeça, essas possibilidades, ou você... Não, não, na minha cabeça tem tudo bem claro, os jogadores vão ter também hoje à noite. Lógico que a gente não consegue fazer os jogadores esconder, porque o pessoal tem assessor de imprensa, tem amigo, isso aí, amanhã até a hora do jogo, vocês já estão sabendo isso aí, eu sei. É assim mesmo, né? O que eu posso te dizer, o Alisson, ele tem entrado bem nos jogos, resolvido as situações, como resolveu com a Caldense, com o Vila Nova, lá em Nova Lima, como tem treinado muito bem, e geralmente quando a gente tem jogador pedindo passagem, a gente tem que dar passagem. Então, isso é uma coisa vista e notória a todos. O Marquinhos Paraná, ele não parou, ele continuou trabalhando até diminuir e quase que zerar a dor que ele tem no tornozelo. Então, se ele vier jogar, ele tem todas as condições de jogar, ninguém vai por um jogador sem a real condição de jogar. E o Vitorino, é um jogador que estava jogando, passou aqui uma semana treinando, tem hoje uma adaptação um pouco melhor que domingo, e provavelmente vai fazer a estreia dele amanhã. O torcedor pode saber que, se esse é um atrativo a mais, pode ir, que ele vai estrear. É interessante porque os estudiantes, teoricamente, é o time mais enjoado, mais chato desse grupo. E o jogo em casa. É por isso que tem toda essa diferença, até no seu posicionamento de não divulgar o time, um jogo que o Cruzeiro considera fundamental para a classificação. E já tem um passado recente, em que tem conhecimento de jogadores daqui para lá e de lá para cá. Por isso que a gente está preservando a divulgação da equipe. Vai ser, já de cara, enfrentar os estudiantes. Vai ser uma boa estreia? Bom, se dá para jogar com muita ansiedade, muita expectativa de o que é o partido, Copa Libertadores, e também sabemos o que é a rivalidade contra estudiantes, já que deixou fora da Copa, do título da Copa, no 2009, o Cruzeiro, e sabemos que os torcedores estão com essa, digamos, espina clavada, que, se pode tomar como uma revancha salvando as distâncias, não? Isso era uma final de Copa, e agora é um partido por fase de grupo. Mas, bueno, é um equipe muito difícil, e, bueno, temos que tratar de começar com o pé direito e ser mais forte de local na Copa, que, bueno, que esses nove pontos de local são muito importantes para nós. E você está preparado para jogar? Sim, sim, habilitado e preparado físicamente. Estou bem, eu fiz a pré-temporada em Chile, e vim em forma tanto oficia como futbolísticamente, já havia jogado um partido oficial e três partidos amistosos já em Chile, assim que, bueno, o único que quedava eram os papeles, nada mais entre as federações, para ficar habilitado para jogar. Obrigado. 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 Obrigado.